Qual é essa posição agora de Aparecida, prefeito? Existe uma preocupação maior nesse momento, o senhor inclusive falou em risco amarelo, eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é isso e se a Prefeitura de Aparecida pode recuar na questão da abertura do comércio. Bom dia. Bom dia, Mariana. Bom dia, Marcelo. Na verdade, está previsto já no nosso módulo de escalonamento. Então, se você aumenta o risco, a gente pode sim estar fechando outros dias. Nós temos a reunião do comitê que acontece hoje e nós já estamos com 40% dos leitos ocupados. A preocupação que eu disse no vídeo, nós estávamos anteriormente com 50 casos por semana. Nós estamos tendo agora de notificação cerca de 70 diários. Aumentou também o número de óbitos e, claro, a nossa preocupação em preservar a economia, mas preservar a vida. Então, dentro do modelo do escalonamento, isso não está mudando não, Mariana. Isso já está previsionado. Se a gente aumenta o risco, a gente fecha mais um dia. Então, possivelmente, com o risco amarelo sendo aprovado pelo comitê, a partir de agora, os domingos também estariam sendo fechados. Apenas os serviços essenciais poderão funcionar no domingo. Então, a mudança vai ser a questão do domingo, né? Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que vai mudar. Já estava previsto desde quando a Prefeitura de Aparecida anunciou que ia reabrir. Foi uma das primeiras também que tomou essas medidas, até pela estrutura de saúde que vocês têm aí no município, que também é muito boa. Vocês já estavam preparados para isso e aí começaram essa reabertura de forma escalonada, como o senhor explicou. Então, assim, diante desse risco amarelo, dos casos aumentando de 40 por semana para 70 por dia, um aumento muito grande, né? Aí, diante disso, vai mudar o que exatamente? Olha, como nós estamos aumentando principalmente o número de leitos também, né? Que é algo que nós estamos analisando diariamente. A gente tem o risco amarelo, laranja e vermelho. E cada estágio desse, você tem os dias da semana aumentado o fechamento. Como nós estamos no risco amarelo, e eu espero que nós continuemos, as pessoas terem realmente responsabilidade de estar ouvindo você falar com relação ao uso das máscaras, que é tão importante, essas barreiras que são importantes. Como nós estamos agora no risco amarelo, então, o domingo também passa a ser um dia dentro do escalonamento fechado para todas as regiões, permitindo apenas os serviços essenciais. Agora, vale ressaltar, Mariana, que para o risco ser mudado, o comitê nosso tem que aprovar. E essa reunião acontece hoje. Então, se for aprovado, vocês estão recebendo essa notícia em primeira mão, nós teríamos, então, o fechamento aos domingos também. Prefeito, se compararmos a parecida com Goiânia, a capital está com cerca de 80% de ocupação nos leitos de UTI, a parecida, como o senhor disse agora, cerca de 40%, ou seja, um número, um índice bem abaixo do que registrado em Goiânia. Que critérios levam, então, a esse fechamento aos domingos, já que estamos falando também ao mesmo tempo de uma reabertura na capital, uma reabertura, uma flexibilização do comércio, mesmo com essa taxa de ocupação muito mais alta do que a cidade vizinha de Aparecida. Marcelo, a gente sempre tomou as nossas decisões, independente da decisão da Prefeitura de Goiânia, do Estado, então, eu vou confessar até que eu não fico analisando muito os números de Goiânia. Agora, nesse momento, por todo o trabalho que é feito pelo nosso comitê, pela Secretaria de Saúde, Ministério Público, Defensoria Pública, nós temos hoje um comitê que discute as ações, nós aprovamos a retomada responsável, posteriormente, nós começamos esse modelo, que é uma cópia do modelo Israelense adaptado à nossa realidade. É previsto, realmente, dependendo do risco, do estágio que esteja a doença, o número de contaminados e, principalmente, os números de UTIs, a gente fazer essa flexibilização. Então, nesse momento, a gente realmente, sendo aprovado, e se permanecer essas pessoas na UTI, a gente passa para o estágio amarelo, e, a partir daí, a gente vai estar, realmente, fechando os domingos. Se for para o laranja, aí aumenta ainda mais a restrição. Isso vai depender dos próximos dias. Eu tenho certeza que as ações na capital também vão depender muito disso. Até porque, se a gente continuar com a crescente que está, se os leitos forem sendo ocupados, nós teremos que fazer alguma coisa. Aqui, em Aparecida, a gente é sempre muito rápido, muito eficiente nas decisões. Então, nesse momento, a gente, enxergando, realmente, essa possibilidade da luz vermelha estar sendo acendida, a gente vai evitar que isso ocorra. Então, a gente vai tentar aumentar um pouco mais a taxa de isolamento, permitindo, claro, que as pessoas trabalhem. Eu sei que todos têm que buscar o seu sustento, e isso é algo que nós já fizemos desde o início. Aliás, salvo engano, foi talvez uma das primeiras cidades goianas a permitir a reabertura. Mas, como a gente está aumentando muito os casos de pessoas com Covid, principalmente os leitos de UTI sendo ocupados, a gente vai fechar mais um dia e, principalmente, chamando a atenção das pessoas. Aliás, ontem eu vi uma imagem, por exemplo, das pessoas na feira do Garavela. Eu fiquei assustado. Quantidade de pessoas... Uma multidão, né? ...sem máscaras. Então, acho que é importante todos, realmente, terem essa responsabilidade. E aqui, na cidade de Aparecida, a gente vai estar sempre analisando, claro, os leitos ocupados, o número de doentes, para a gente estar ou permitindo funcionar mais empresas, mais dias, ou tendo que, às vezes, fechar mais um dia, o caso que pode ocorrer aí a partir do próximo domingo. Então, vamos lá.